Salve time, tranquilo? Marco Max na área, bem-vindo ao Good Vibe Games e hoje eu tô aqui com meu parceiro Vinícius pra falar de Cavaleiros Zodíacos. Salve Vini! Fala galera, bom demais! Não se esquecem, se inscreve no canal, dá o like pra gente, ajuda bastante segue nas redes sociais também, Facebook, Instagram e vamos falar um pouquinho hoje sobre personagens tanques solta a vieta, produção! É isso daí time, então seguindo a nossa série de vídeos aí, dividindo as classes dos Cavaleiros dessa vez a gente vai falar sobre os tanques aqui do Cavaleiros Zodíacos e a gente vai começar e terminar pelo Shiryu, porque só tem ninguém é isso aí, pode fechar o vídeo Não gente, a gente tá brincando, obviamente, tem outros tanques mas a gente vai começar pelo Shiryu, ao invés de seguir a hora do Codex, porque ele é o tanque mais completo do jogo a gente tem a entender que o tanque é um personagem que ele tem que aguentar muita porrada, ele tem que aguentar muito dano ele tem que proteger os aliados e ele tem que resistir por bastante tempo e o Shiryu, ele tem tudo isso, porque ele ganha muito ponto de vida, ele ganha escudo, ele tem redução de dano, ele tem redução de conta crítica ele toma até 70% do dano ali dos aliados que ele tá protegendo, dependendo do nível da sua skill ele tem uma cura, então ele como tanque, eu acho que ele é o personagem mais completo do jogo sem contar crítica, quando tu ataca a galera então ele ainda causa dano quando ele defende e ele recupera a vida nunca vamos esquecer disso, já perdi muito pra Shiryu, que ele tava quase morrendo conseguiu jogar, jogou antes, recuperou a vida e... começa tudo de novo tudo de novo então, gente, realmente o Shiryu, ele é o tanque mais completo ele, junto com o Cassus, a gente ia falar do Cassus nesse vídeo mas eles são os dois tanques na essência de um tanque mesmo pra quem joga RPG, pra quem joga outros tipos de jogos, sabe? tem essa figura do tanque, esses dois representam bem essa figura mas aí, nesse conceito que o Marquinhos falou, né? ele deu o seu personagem que agüenta porrada, que protege seus inimigos que recebe dano pelos seus aliados que recebe dano pelos seus aliados que tem uma defesa alta então a gente monta essa lista baseado nesse tipo de personagem isso aí, até mesmo porque o aliado que protege os inimigos é um traíra pior que saga maligno tipo isso vamos seguir a ordem aqui dos tanques então, vamos começar, então, pelo Mude Arias ele é um personagem que, essencialmente, ele tem bastante vida ele tem uma defesa alta e ele tem a muralha de cristal que faz com que não só ele se torne um tanque, né? como ele também consegue fazer com que o DPS consiga suportar bastante dano então ele também tá ali protegendo alguém assim como ele consegue sobreviver com o reparo de armadura a sobrevivência dele aumentou bastante porque ele ganhou uma cura na habilidade de golpe básico quando ele tá com a muralha erguida ele, a barreira, o proteste como o Marquinhos falou, o proteste um aliado seu então você pode usar ele no DPS que o personagem tem pouca vida você pode usar ele no personagem que já está com pouca vida deu uma sobrevida sem contar que o dano que ela absorve você consegue reverter depois no ataque do Morro então ele se enquadra nessa lista e é um personagem que o reparo da armadura dele ameaçou colocar ele de volta no jogo mas ele não chegou na crista da onda ainda não não, não chegou tem um pessoal que ainda consegue fazer um estrago com ele mas compras bem específicas e tem que estar muito bem upado o personagem exato, exato a sequência que vai vir um reparo aí que esse sim promete colocar ele de volta no jogo mas o Xion, ele assim como o Mu vai ter um ponto de vida muito alto no caso do Xion mais alto ainda porque o ataque dele também depende do ponto de vida dele ele tem uma defesa alta ele tem a veste de cristal que funciona muito parecido com a barreira do Mu a diferença é que quando ela toma o dano o seu aliado recupera e se reverte esse dano em vida então ela não vai sendo consumida ela vai recuperando o life do seu aliado quando ela está sendo consumida e aí ele como a gente falou quando começamos aqui além de ser um tanque muito forte com o reparo de armadura ele promete se tornar um personagem além de tanque além de uma defesa boa de curar um pouco um cara que dá dano e recupera a vida, né Marquinhos? é, exatamente quando o reparo de armadura dele chegar a gente deve estar vendo aí um Xion que além de causar um dano monstruoso quando tiver com a veste em campos e usar o golpe dele ofensivo a gente vai ter um Xion que quando mata o personagem ele recupera muita vida então isso sim vai trazer ele de volta no jogo porque o Xion tem tudo para ser um tanque muito bom só que ele falta na sobrevivência porque ele sacrifica o ponto de vida dele para aumentar o ataque e isso para um tanque, né? todo mundo sabe que tanque sem pontos de vida não funciona exato então ele ele entra nessa equada ele se sabota no momento mas com o reparo ele vai perder skill então ele vai se enquadrar ainda mais nessa lista nossa na sequência aqui vamos falar um pouquinho do nosso Xion Divino eu acho que é o meu é o segundo tanque mais forte do jogo no momento ele além de você proteger o o alvo de de dano, né? enquanto a corrente dele estiver ativa lembrando que o alvo vai sofrer esse dano eventualmente ele só não vai morrer caso a passiva do Xion consiga prevenir o YM de morrer mas ele consegue pegar esse dano que o personagem tomou e reverter de volta para o time inimigo você reverter uma parte dele em área e a corrente dele também purifica como se fosse uma Atena então consegue purificar isso faz muita diferença de diversos efeitos aí de controle sem contar que ele é um personagem por si só que tem bastante vida que tem uma defesa alta que normalmente o pessoal carrega um dente de dragão para dar uma segunda vida para ele e ele tem todas as essências aí que o nosso Xion o menino gentil deveria ter o objetivo dele realmente é proteger o ameado e um tanque faz isso e outra a corrente dele dependendo do level que no level 5 por exemplo ela vai diminuir em 20% do dano você vai sofrer 80% do dano só e vai aumentar a sua cura se você receber alguma cura durante o turno em 200% e como o Marquinhos falou quando acaba o efeito na hora que chega o turno do Xion de novo acaba e o seu personagem vai receber os danos e a cura que ele tomou durante recalculado através da corrente então é realmente também acho que é o segundo tanque mais forte do jogo ele é um personagem muito forte muito forte mesmo o ataque dele começa a machucar ele dá um ataque desde cada turno também então o Xion tá aí nessa lista com louvor com certeza na sequência vamos falando aqui agora então entrando na coluna dos personagens A e B vamos falar primeiro da nossa vamos pegar o Chiru de Dragão que tá aqui na lista Chiru de Dragão ele não é um ele não é um tanque que eu vou virar pra você e falar mano coloca no 80 upa aí no máximo porque ó vai resolver sua vida não ele não funciona como personagem por causa de diversos motivos eu acredito que mais de status mesmo mas ele tem toda a essência no tanque consegue proteger até dois personagens de um ataque né do primeiro ataque e dependendo da passiva dele consegue reduzir esse ataque a nada ou até mesmo em 50% do dano a essência completa de um tanque ele pega lá sem gastar nenhuma energia ele tá ali protegendo dois aliados só pra pensar ele realmente ele é literalmente um Chiru divino sem armadura divina sem armadura divina exatamente ele faz um pouquinho de cada ali lembrando que o Chiru tem o escudo que nunca foi quebrado mas já foi quebrado algumas vezes algumas vezes sim e aí gente nós temos aqui também a June de Camaleão e sim ela é um tanque Marquinhos vai explicar porquê diferente do Chiru que é um cavaleiro A que tem toda a essência do tanque e não funciona por causa das mecânicas e do status a June não a June não é um A ela funciona muito bem você pode ir pra 80 você pode respeitar o oitavo sentido dela porque se você tiver no Jamiel ela vai estar em uma das suas três contas se você tem que passar em alguma coisa no PVE que tá muito difícil cara ela pode ajudar ela pode ser a sua solução ela tem uma redução ela tem uma redução de dano que funciona principalmente depois do repário de amadura torna ela bem significativa e ela distribui o dano entre todos os sonhados então você coloca ela junto com alguns personagens que ativam cura sempre que que recebem ataque ou com alguns personagens que tem bastante vida pra tá ali distribuindo e aguentando bastante claro que ela é um tanque que precisa de um curandeiro ao contrário do Shiryu o Shiryu Divino que se cura sozinho ou mesmo o Xion que consegue ali usar a barreira em si próprio ela precisa de um apoio pra tá se curando pra tá continuando fazendo o trabalho dela mas ela funciona bem demais pra tancar o time inteiro é, e de Júnior é isso né gente também concordo com o Marquinhos ela é um personagem de tanque muito provavelmente você vai estar com ela em uma das suas três equipes ela funciona muito bem no PVE sempre ajuda demais você tem uma Júnior evoluída e pro seu personagem você consegue evoluir ela muito rápido e pra fechar eu vou falar do Cassius o Cassius gente é um personagem que você não vai utilizar tirando em torre do relógio quando vem ele mas você não vai utilizar é um personagem muito ultrapassado mas a gente vai falar dele porque ele também assim ele tem a essência de um tanque o que o Cassius faz a habilidade dele faz com que depois que ele proteja um aliado seu que já tomou certo dano depois de x% de dano tomado ele vai proteger esse aliado até ele tiver quase morrendo com a passiva no máximo vai pra a partir do momento que o aliado tá com menos de 45% de vida ele vai lá e se enfria na frente do ataque como ele fez pela China como ele fez pelo Ceia como ele fez até o dia da sua gloriosa morte o verdadeiro cavaleiro de Pegasus aquele que deu a vida e a orelha pelo santuário tá aqui na lista por causa disso a essência dele a essência dele é essa é proteger o brother entendeu tipo isso e PS eu fiquei muito triste não sei se posso falar isso não vou falar eu fiquei muito triste por causa da Netflix que ela não cortou a orelha do braço não cortou a orelha deveria deveria ter cortado deveria enfim pessoal o editão de tanque é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa aqui um comentário pra gente se vocês usam algum desses personagens se vocês tem uns personagens que vocês consideram tanque vamos conversar um pouquinho mais sobre isso não se esqueçam se inscreve no canal dá o like pra gente no vídeo ajuda muito segue nas redes sociais Facebook Instagram tamo ativo aí no rostinho também fazendo algumas lives lá então dá o follow lá e até a próxima um abraço Marquinhos valeu Vini até mais time